Muitos anos de vida, parabéns pra você Nesta data querida, muitas felicidades Muitos anos de vida, os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grande se nem pode imaginar Pensa que meu filho é o banho e te consolar As minhas promessas vão te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso o mar é pena de gelar O dia está chegando e vou fugir de louvar Na minha presença tuas flores verão Muitos anos de vida, parabéns pra você Maria Eduarda e Vinícius Estudou no colégio baroquial no estadual ICBS Tive sua graduação em engenharia civil na Universidade de Fortaleza, Unifor, Ceará E matemática pela Unitins Ele exerceu diversas funções em empresas públicas e privadas Tais como Sebrae, consultor da Unesco PUD, Projeto Rondon, FUNASA, VALEC, ST Engenharia, EL Engenharia Foi também secretário de Infraestrutura de Urbi E hoje é vice-presidente da AGEME E vereador em exercício neste município E eu acho que isso aqui é um mínimo que todos podem fazer por você E a sua equipe, a sua família, seus amigos Isso aqui foi feito muito de coração e publicador Porque você é agradecedor de tudo isso Primeiramente também é agradecer a Deus por tudo o que está acontecendo Se não fosse Ele, você não estaria onde o Senhor está Porque sempre foi o seu fome Então, é só agradecer a Deus e agradecer por você ser esse Pai maravilhoso Por essa pessoa maravilhosa Chegou o aniversário dele, vai chegar para os 60 anos 60 anos nem de vida Lá dos seus esposos, seus filhos, seus familiares A gente fica muito feliz de ter você com ele A todos nossos amigos, nossos colegas É uma pessoa serena, né gente Uma pessoa assim, que passa assim Com a paz, com a tranquilidade Agradeço a Deus pelo privilégio de estar aqui Comemorando esse aniversário O meu amigo, o Leopoldiano E dizer que, às vezes, a gente se une Para momentos tristes Mas, é importante que a gente se reúna Nesses momentos alegres, de comemoração De comemoração pela vida E você, Luan, é um grande amigo, um grande parceiro Em relação a você, em relação a sua postura Não só como vereador Mas como pessoa mesmo A postura de sempre ser uma pessoa honrada De cumprir com o seu papel De cumprir com os seus valores, né? Existem coisas que mudam com o passar do tempo Mas os valores, quando eles são enraizados Eles não mudam Então, a gente sabe que o Senhor Independente do que acontecer Tem valores E tem valores que não vão mudar Independente do lado político De qualquer questão Então, nós sabemos E isso pode ficar tranquilo Em relação... É uma fala minha Mas, com certeza, é uma fala também Da prefeita Não só da prefeita Mas da pessoa dos inúmeros Nós confiamos muito no Senhor Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Eu chorei se o mundo ainda não for A vida da família Já é uma ação de Deus Reconhecer o seu valor Você é precioso Mas raro que o olho pude ouvir Eu sou muito feliz ao seu lado Você é uma pessoa espetacular Que você faz a gente ter visto fácil Que você é humilde Que você ensina todos os dias A mim e a muitos Eu só quero agradecer a Deus E pedir que Ele sempre te guie E te proteja Tá? Eu te amo muito Obrigada Eu quero, Elvan, só te parabenizar Por essa data impunida De 60 anos Que breve estarei chegando também Parabéns Que Deus te abençoe Muito Que ainda tem muita obra Para você gastar Na sua vida Na política Eu acredito que Deus Tem grandes coisas para você ainda Nesse longo da vida Eu só quero parabenizar Para o seu aniversário Para o trabalho que você faz Como velhador E dizer para ti Que A nossa vida Ela vem Nesses momentos De muitas dificuldades Em que a gente Às vezes Pensa que não vai conseguir Mas quem sabe Lá na frente Nosso futuro Quem entrega para a gente É Deus Que continue firme Nessa caminhada Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te abençoe Que os dois anos de vida Haja paz na sua vida Na sua casa E muitos e muitos anos abençoados Eu espero Que se você insistir na política Você tenha um mandato Como velhador titular Que o Senhor merece E pelo meu lado Me fortalece muito Somos parceiros E é interessante Eu gostaria de destacar aqui Para vocês Nessa manhã Que o Luiz Ele assumiu Esse cargo De velhador E sempre eles Têm mantido Um diálogo muito Grande A todas as tomadas De decisões Eu quero parabenizá-los Por essa parceria Junto A respeito José Mouros Ao secretário de Educação Davi Adantes Você está no caminho certo Nós estamos sempre Um futuro maravilhoso Cheio de grandes realizações Quero parabenizar a família do Alvando Que está presente A esposa Os filhos Os irmãos Os sobrinhos Que é muita gente E é feliz Sabe Saber que Hoje nós temos um vereador Um vereador competente Um vereador que tem mostrado A humildade E a diferença Que tem aquele Amizade com todo mundo Não mostra Nem A nem B Todos são iguais Para ele E eu só te parabenizo Porque eu tenho a plena certeza Que você vai muito longe Desse projeto Há por meio Há bastante tempo Nós estamos vivendo juntos Você e toda a sua família E não está tiramisa O café da manhã Que a gente está amando E eu quero dizer o seguinte Você é uma pessoa humilde Contra até política Se envolver Se envolver Uma política E está dentro dela E outra coisa importante É você ser tão bem recebido Pelos seus pais A gente sente que os seus pais Têm um carinho muito grande por você E isso não é conquista É a humildade É o respeito É a pessoa que É a verdadeira pessoa que é você Então eu te desejo A você A todas as humildades Que a gente encontra aqui presentes Aos seus amigos É uma terça-feira Nove horas da manhã E esse auditório está lotado Para te prestigiar Então eu quero dizer a você A dona Guilmara A minha amiga Aos meus amigos Aqui presentes Todos aqui presentes A Luana O Silvério Aqui como secretário De comunicação De secretário de governo A nossa petrariação social Aos nobres vereadores Aos amigos Aos eu fala O comandante A todos Por nominar Porque aí é que vai Mas para você O que é o que é o de domingo Eu só o desejo É uma caminhada Para o sim Futebol de Através Uma pessoa que tem compromisso Com a cidade E compromisso Com a população turpiense Então Lhe desejo com um coração muito sucesso nessa vida erga a cabeça porque não é fácil, nós que vivemos o nosso dia a dia sob pressão, sob cobrança da nossa população então, erga a sua cabeça e tenha orgulho de ser parlamentar da terceira maior cidade do estado do Tantins, da nossa querida e nossa capital felicidade e que Deus continue abençoando você e todos os seus familiares mas o meu futuro o meu presente e o meu futuro ele é, viverei compensamente viverei minha família, viverei meus amigos viverei a política porque eu faço a política do bem e o que é que dá a gente a uma política de introdução definida é porque a política transforma as pessoas e eu sei já nesses 5 meses de política, eu transformei em famílias transformei-se bastante é por isso que estou apaixonado pela profissão de engenheiro e hoje como político e eu quero agradecer a minha equipe de coração por contribuir nessa história com meus amigos eu dou a vida a vida é feita de momentos simples emoção de sempre quando diz como de hoje mas muito obrigado por ter e outra coisa a minha esposa na saca de telefone eu não sei porque se fosse bom nesse pessoal eu não vou me perder rápido mas muito obrigado a todos os filhos da gente tá bom? muito obrigado muito obrigado a todos vocês mais uma vez isso aqui é real aqui parabéns a vocês agradecer dessa data querida muitas felicidades muito santos querida o Senhor me abençoe e te sangue muito santos E vida Muitas felicidades